Fala aí moçada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o segundo vídeo de hoje, o segundo vídeo que a gente postou de PVP ao meio-dia, se você não viu, só correr aí na descrição, vai ter o link e também tá no canal, tá no canal, é só voltar um vídeo lá. Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo abrindo baús da semana, terça-feira, hoje é dia 28 do sete de 2020 e a gente vai fazer mais um vídeo aqui, torcer muito pra gente ter sorte, velho. Hoje a gente vai ter pedras muito boas pra abrir, a primeira que a gente vai abrir vai ser a creatina, tá? Então eu vou logando nela aqui e enquanto eu tá carregando a tela, eu queria falar pra vocês me seguirem no Instagram, Pedro Underline Rulli, eu tô postando muito conteúdo lá antes mesmo de sair aqui no canal. Aqui tem a aba comunidade também que eu posto as coisas, faço enquetes pra vocês, mas lá tá saindo muito mais rápido e eu consigo responder vocês também, ó, muito fast. Então me sigam lá que vocês vão ter mais contato, vai ser muito mais fácil pra gente interagir com a comunidade. Segundo tópico, a guild foi criada, chama Dream do Dream, o link tá na descrição e vocês podem vir aqui, apertar a tecla J e clicar aqui, ó, é... reclutamento não, meu Deus. Tem um lugarzinho aqui que a gente pode localizar guilds aqui, ó, localizar guildas, você vai colocar aqui Dream do Dream e vai colocar. Eu só não vou mandar pesquisar porque eu tô na aliança e em outro servidor, então não vai aparecer, beleza? Vamos abrir o nosso baú aqui, lembrando que... velho, que vergonha. A última vez que eu joguei com esse druid aqui foi só pra fazer uma pedrinha mais dois, só pra gente poder fazer um baúzinho, porque eu não consegui jogar mais com ela. Ele tá 4, 2, 5. Ele tá tudo arrumadinho, tá bonitinho, dá pra curar tranquilamente com ele. Eu acho que nessa semana eu vou conseguir fazer umas mais quatro, pelo menos. Mas ele tá avançando a passo de tartaruga... é, não é que não. Ele tá avançando a passo de tartaruga porque eu tô focando nos da horda, né? E eu preciso muito deixar os bonecos da horda fortes, cara, porque a próxima expansão tá aí já e a gente tem que dar um grau. Mas não tô deixando de jogar com ele, né? E esse druid aqui tá muito deliciosinho. Vamos abrir o primeiro ozinho, é um mais dois. Eu fiz... nem lembro qual que foi a dungeon. Foi... Ixi, já veio o vídeo, já veio a perna. Foi que precisar de melhoria, 440, vamos 450, tá bom. Show. Qual que foi a pedra que a gente fez? Foi uma angra do facão. Não, a que eu tenho agora é uma angra 2. Ué, calma. Acho que eu peguei uma angra 2. Beleza, ó, a angra 2 a gente vai curar tranquilo. E o que a gente tinha feito deve ter sido... Deve ter sido uma angra... Ou repouso do rei. Ah, foi repouso do rei, foi repouso do rei, eu lembro. Lembrei. Essas semanas os afixos mudaram pra tirânica encorajadora e explosiva. Particularmente, eu gosto. Eu não gosto muito de encorajadora, mas se os caras matarem os bichos juntos, vai ficar bom. Vamos só equipar o item que a gente dropou aqui. Vamos ver o que veio de... Não veio corrupção. Veio com engaste, que já é uma... Nossa, mas eu tenho uma 435 aqui. O que a gente ganhou hoje foi essa. 4, 4... Essa veio com corrupção, malandro. Devastação do crepúsculo grau 3, irmão. Grau 3. Agora fala pra mim, o que eu vou fazer com a devastação do crepúsculo grau 3 num druida healer? Começamos o dream, né? Dream do dream. Manos, eu vou equipar aqui... Putz, deixa eu ver quando que eu fiquei. 100 de corrupção. Eu tenho que lembrar de ir lá trocar essa devastação do crepúsculo, cara. Só que eu não vou fazer isso agora não. Eu vou deixar ele aqui. Vou deixar equipado. A hora que eu for jogar com ela, eu vejo. Porque senão a gente vai perder muito tempo do vídeo. Só pra poder ir lá tirar essa corrupção. Não subiu muito o nosso item level. Ficou mais ou menos o maguinho. Ah, tadinho, abandonado. É que ele não tem capo, por isso que eu não tô jogando com ele. Mas o mago é uma opção aí pra gente poder jogar futuramente, né? Fazer uns conteúdos no canal, jogando um pouquinho de mago gelo. E pá, e coisa e tal. E agora aqui a gente vai começar a nossa brincadeira. Eu tô upando esse boneco aqui na surdina. Aos poucos, vocês já estão vendo. Mas eu posso trazer vídeo no canal. E tem o xamã. Vamos abrir primeiro o xamã. O xamã, se eu não me engano, a gente fez uma 14. Eu queria mandar um salve pro agu, que tem canal no YouTube também. Ele tá começando agora. Ele colou na live. Ele pegou o druida dele super bolado. E a gente montou uma PT e a gente fez fora do tempo. Mas é uma 14, irmão. Será uma 14? Pra galera que gosta de falar aí. Rulio, você foi carregado, foi carregado. Mas aí, vou abrir o mago 14. Qual que é o mago que você abriu essa semana, meu chavos? Mentira, mano. Eu queria agradecer. Porque a gente tem que agradecer as pessoas quando eles ajudam a gente. O agu, um salve, meu parça. Vamos abrir aqui. Salve aí. Qual que foi a pedra? Foi uma... Nossa, tá bugado isso aqui. Santuário da Tempestade 14. Foi a que a gente fez. Quebrou, né? Porque a gente fez umas cagadinhas. Lá quem assistiu a live, sabe. Quem não assistiu a live, quarta-feira vai ter live. Amanhã, acredito que vai ter uma live na parte da noite. E domingo, que é mais certeza, vai ter live também. Ah, dropamos aqui um trem. Dropamos um trem. Plumagem de drogas dos estrosos, 470. Aumenta a versatilidade. A versatilidade, acho que é o dream pra mim, hein. Aumenta em 7% o dano causado. Isso aqui é bom, velho. Isso aqui é bom. Então, eu acho que pra bater bem tem que ser full versa. Ih, nossa, 470 o item, velho. O meu era 440. Que coisa maravilhosa. Uh! E a pedra que veio foi uma Taldazar 13. Meu Deus, eu vou deixar ela aqui quietinha pra gente botar ela pra rolo. Eu tenho que aproveitar ela e depois ativar esse pontinho aqui eu tenho que comprar as paradas. Deixa eu ver quanto que eu tô de resíduo. 2,800. 2,800 a gente pode vir aqui e já comprar um peitoral pra poder dar uma melhorada no... Eu já vou falar pra vocês o que eu vou fazer, mas não vou fazer nesse vídeo, senão vai ficar muito longo e eu tenho que postar ele daqui a pouquinho, tá, mano? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar o resíduo, vou comprar um peitoral pra ficar 4,65. Vou tentar fazer um com os traits que sejam ideais pra mim. Eu vou olhar no Raider Yo, né, e ver quais são os traits que eu tenho que colocar. Eu não sei se esses aqui estão certos, porque o que eu mais olhei foi pra Ladino e pro... Pro Monk, pro Xamã, ele tá meio de ladinho, tadinho. Mas eu vou lá no Raider Yo olhar. Então, ficamos bem pra caramba. 4,54 o item level dele, agora ele vai começar a bater um pouco mais. Mas o que tá me quebrando são essas duas armas, velho. Mas fiquei feliz, mano. Quanto que tá de corrupção? Estamos 13 de corrupção, o item não veio corrompido, até que foi bom. Aumenta a versatilidade... Mano, ele aumenta a versatilidade, ele é um bagulho que bursta. Eu tirei esse aqui. Eu não posso tirar esse aqui, porque esse aqui é aquele trinket que... Esse aqui é de Raid, velho. A Bruna falou pra mim que não dropa trinket de Raid. Eu dropei esse aqui no baú, Bruna. Você tá me enganando, Bruna. Eu tenho chance de dropar item de Raid, sim, no trem. Esse aqui, se eu não me engano, é do Dragão Negro lá. O primeiro boss da Nialota, o Raphion. Beleza, mandos? Então, isso encerra o que a gente fez aqui. A gente não subiu nossa corrupção. Ficou muito bom, pegamos o item... Nossa, velho, 470, velho. Meu Deus, é um item muito top. E olha esse transmog. Guys, um momento. Um minuto de silêncio pra vocês verem esse transmog. É um set completo? Não é. Cada parte é de um lugar? É cada parte de um lugar. Mas, mano, com esse elmo ficou muito louco. Bom, deixa aí nos comentários se vocês acharam que esse transmog tá bolado, velho. Aqui é vermelho, aqui é meio verde, a capa ficou preta, a bota é dourada. Mas o conjunto da obra que vocês vão ver agora, assim que a gente logar... Que irmão do céu! Mano! Já viu aquele meme? Mano! Vou tomar banho. Ai, caras, então. Ai, agora a gente vai ver com o guerreiro. Eu vou dar um desfile de moda com eles aqui. Com eles, só pra vocês verem. Eu vou dar aquele zoom. Minha câmera tá bugada, eu não consigo dar zoom. Desfile de moda. Pá, vou caminhando até o baú. É uma tecla que você vai apertar ali, anda devagarzinho. Pá, aí, ó. Vamos fazer a caminhada até o baú. Beatbox. Beatbox. Chegando no baú. Vou dar um barra curvar. Não, burro. Tem que digitar com coisa assim, barra curvar. Foi muito rápido, mas valeu a pena. Mano, isso ficou legal, né? Olha o... Olha isso, velho. Ficou bonitão. Tipo, todo aleatório, mas no conjunto da obra ele fica bonito. Vamos torcer aqui. A nossa mítica foi uma 11 que a gente fez ontem, aos 45 segundos do tempo. Fizemos com a galera da guild aí. A gente pegou umas conquistinhas pra guild já. O pessoal que não tá na guild ainda, entra no Ares 52, chama Dream do Dream. E a gente tá fazendo conteúdo. Hoje mesmo eu já vou fazer uma pedra pra poder ajudar o pessoal aí. Pelo menos pegar uma 7 pra poder pegar um baú 460 no final de semana. No próximo reset, né? Então, fica ligado. Vamos ver aqui. É uma tal da azar 11 que a gente fez. E é isso. Vamos torcer. 4,64. Vai vir um item 465. Pedra-chave veio uma tempo de cetrales. Esse cetrales aqui é gostoso, cara. Cetralinho 10, pá. Deixa eu desativar aqui o negócio de andar coisa. Nem vi que item que veio. Veio um... Ó, 8% de melhoria, rapaz. Versátil. Pô, eu queria essa versátil aqui no meu monke, viu? Aqui ele é bom maestria. Ele é bom também, sabe? Essa corrupção versátil. Mas eu acho que maestria... Melhor, né? Só que 272% de maestria também já fizeram no último vídeo. E com relação ao item, ele veio aceleração versátil. Nossa, ele tá full versa esse aqui, velho. Esse item. Se eu equipar ele... Eu vou perder acerto crítico. Eu perco crítico. 1% de crítico. Mas ganho 1% de versatilidade. E ganho aceleração. Eu vou ganhar 1% de aceleração. Tá melhor. Eu acho que, ao meu ver... Tá melhor. Já tô corrup... Nossa, foi pra 50% da... A corrupção. Depois eu vou ter que ver o que eu vou arrancar aqui, guys. Provavelmente eu vou tirar esse expedito. Mente afiada. Sua certidibilidade tem chance de aumentar a maestria. Maestria é muito bom. Aumenta 2% do dano que você cura. E realize com acertos... Opa, todas são boas. Eu posso tirar uma que dá 10 de... Por exemplo, essa arriscado. Ela tá na arma. O expedito é 15 de corrupção. E arriscado... Cadê arriscado? Arriscado. Primoroso. Primoroso é o mais top, velho. Arriscado. 10. Eu vou tirar essa do anel aqui. Aumenta em 2% do dano que você causa e cura. Eles vão acertar. Porque como ela é nível 1, então não vai fazer muita diferença. 2% de melhoria só. E eu vou ficar com 40. Exatamente 40 de corrupção. Então, é isso que eu vou fazer no guerreiro. Manos. Foi bom. Foi bom pro guerreiro também. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas é que a gente tinha que ter feito uma pedra maior. Agora o Monk e o Whey Protein. São dois bonecos que a gente fez pedra 14. O Monk eu acho que eu fiz uma 14 nele. Se eu não me engano. E... Não sei se foi no tempo, velho. Agora que o bicho pega, hein. Agora que o Fichor e a mãe não vê. Porque o Monk é um dos que eu tenho mais jogado, mano. Principalmente porque eu consigo ajudar mais as pessoas. Ô, Hans. Um salve, meu mano. Tô conseguindo aceitar porque eu vou ter que liberar aqui os amigos. Eu vou pegar esses caras que tão muito tempo sem logar. Ah, o Yasa não, porque o Yasa também é de casa, né. Eu tenho uma galera que tá 3 dias. Por exemplo, 3 dias sem jogar. 3 dias, 16 dias. Ó, 16 dias não tem como. Vou ter que remover pra colocar um cara que tá teoricamente jogando. Beleza? Desculpa aí o cara que eu tive que remover. Mas, mano. Infelizmente, a gente tem um limite pra poder adicionar. Quem tá me adicionando na Battle.net, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir adicionar mais. Então, aproveita e adiciona agora aí. É a sua chance. Beleza? Estamos com 1k de Yô. Fizemos. Vamos ver a pedra que a gente fez. Foi uma 14. Uma ferro velho 14. Vamos ver aqui. Agora é a hora, hein, manos. O Monkzão tá... Ele tá bem, cara. Ele tá bem. Mas o que eu acho é que a gente precisava de mais versatilidade e menos maestria. Se eu tivesse invertido isso aqui, eu acho que eu estaria curando muito mais do que eu tô curando agora. Mas eu vi um item 470. Vamos torcer pra vir uma bota, cara? Se vir uma bota ou um anel... Ou... Ou os trinket, né, velho? Mas esse trinket aqui é bis. Vamos ver. Vamos ver o que vai vir aqui. Torce, manos. Isso vai decidir se eu vou conseguir curar uma 15 ou não. Esse item agora. Vai. Jarro. O que é isso? Vincula-se na mão secundária, irmão. Qual que é a boa? Ô Monkzão. Seus feitos habilidades têm chance de invocar estrelas infinitas. Mas sabe o que acontece? Eu tinha dropado pra ele. Eu não sei se foi pra ele semana passada. Puts, grila, mano. Eu não dropei nada pra mão principal, não? Ah, aqui, ó. Eu posso fazer esse combo aqui, ó. Eu vou tirar o cajado. Eu vou ter o engaste. Eu vou perder esse verdade e coisa. Vou perder um pouco de aceleração e maestria. Mas vou ganhar a versa. E a aceleração... Ó, eu vou poder fazer isso aqui, ó. Estamos com 460 de item level. Eu vou tirar esse aqui. Aí o que vai rolar? Vou colocar esse aqui. Dale. 430. E a mão secundária que a gente dropou. 460. Mudou? Quase nada, né? Vamos ver os status aqui. 27, 20, 71. Vou equipar a coisa. 26, 20, 77. Cara, eu ganhei quase nada de versa. Na verdade, eu acho que eu tô trocando 6 por meia dúzia e tô perdendo a corrupção, cara. Puts, grila, hein, monquizinho. Meu amigo, deixa eu ver como é que é esse aqui na mão. É uma cordinha com um frasquinho de ranço. Mano, por favor, comenta aí o que que eu uso no Monk. Eu vou deixar tudo aqui e eu não sei, velho, o que que eu vou usar não. Se eu vou usar... Bom, é que esse aqui tem engaste, né, mano? Esse aqui não tem engaste, mas tem uma corrupção. Eu posso comprar uma corrupção e tacar aqui depois. Mas eu vou deixar estrelas infinitas. Pra que que eu quero estrelas infinitas? Eu posso deixar esse aqui também pra fazer de... Nele... Ah, mas ele não vai usar DPS. Não sei, não sei. Cara, isso aqui me deixou confuso. Ó, tem isso aqui. Isso aqui é melhor do que a arma que eu tô utilizando, né, mole? Vou colocar ela. Continua... Ah, aí, ó. Opa! Duas estrelas infinitas. Mano, se eu tivesse DPS, foi pra cinquenta e oito. Olha as combinações que dá pra fazer, velho. Quatro, meia, cinco e quatrocentos e setenta. Aí! Setenta e um por cento de... Com o cajado eu perco o acerto crítico. Vinte e seis por cento. Peraí, peraí. Isso aqui. E isso aqui. Vai pra vinte e sete. Bom, tudo é testado nessa vida, né, meus queridos? Eu vou deixar aqui, então. Mas eu acho que... Tamo trocando meio que seis por meia dúzia. Se subisse a versatilidade pra dez por cento, acho que seria bem melhor. E a corrupção a gente tá trinta e oito, então tá dando pra aguentar. Que boa. Não mexeu no nosso item level. O que que veio de pedra? Veio a Megamina 13. Gostoso de fazer, cara. Megamina 13 é sossegado. E o pior que é legalzinho, né? Ficar andando com um... Negocitinho. E vamos pro nosso último boneco do dia, da noite ou da manhã. Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Que é o nosso Whey Protein. Geralmente a gente tem sorte só com ele. Ele é o menino dos olhos de ouro da nossa conta. Porque a Blizzard fala... É o Whey! Coloca um item bom nesse cara. Vou ter que voltar lá pro grande selo. Porque eu deixei ele aqui. E só lembrando que a gente tá pegando bastante isso aqui, resíduo titânico, pra gente comprar peças do set. E também é coginai a lota pra poder comprar corrupção. Sempre quando você faz uma mítica. Ainda mais se for acima de 10, vem mais desses itens ainda. Então fiquem ligeiros. Vão na madre e vê o que vocês podem comprar lá. Daqui a pouco, quando eu fechar o vídeo, eu vou fazer tudo isso com os bonecos. Pra poder deixar eles mais fortes um pouquinho, né? O Whey não tem muito o que se mexer nele. Eu tô quase acertando os traits dele aqui. A maestria dele deu uma caída boa mesmo. E... Não sei, cara. Eu acho que eu tô fazendo só cagada nos status dele. Ele batia bem. Agora... Não sei. Tá bom, mas tá ruim. Mas parece que piorou. Já viu aquele meme? Então... É isso que tá acontecendo com o nosso menino. E a gente fez uma... 14 Angra do Facão. Não sei porque isso aqui tá bugado. Tá me dando uma aflição. Tá bugado. Eu acho que é do Adam, né? A gente precisa muito fazer uma mansão capelo, cara. Acima de 10. Na verdade, todos tinham que estar acima de 10, né? Tentar com 1.200 de IO. Mas a hora que colocar todos acima de 10, vai pegar uns 1.600, 1.500, 1.600 fácil. Vamos lá, Whey. É agora. Faz seu nome, menino. Faz seu nome. Ah, luva de novo. Semana passada a gente já pegou luva. Aumenta a quantidade... Ah, tá vindo os status tudo errado. Aumenta a quantidade de versatilidade que você ganha. Cadê? Eu nem sei onde que ela foi. Essa aqui? Versátil 3. Eu acho que é melhor que riscado, hein? Aumenta acerto crítico e maestria. Essa aqui. Essa luva aqui tá melhor, cara. 39% de... Ó, de 35 vai pra 39% de maestria. O acerto crítico aumenta também. Crítico e maestria. Acho que a nova luva é melhor. Ela ainda tem um engaste ainda, caras. Essa aqui. Essa também tinha, eu não tinha colocado. Em... Em IA Streamer. Eu ouvi um barulho aqui. Achei que era um ratão, véi. Não é não. É o cachorro que tá arranhando a parede ali. Olha aqui, bandos. Então, fechou. Ó, foi pra 471. Mas tava 471 já. É tudo 470. É, guys. 39% de maestria. Deixa eu usar a... A asa. 61%. Tá muito baixo essa maestria aqui, cara. Tá muito baixo. Não tô... Tô... Eu vou tentar fazer uma visão 5 máscara essa semana. Pra gente começar a pegar uns itens... É... 470. Dentro da coisa, velho. Dentro da visão. A gente vai fazendo 5 máscara e consegue trocar um monte de item aqui. Quem sabe o menino fica um pouquinho mais forte, né? Essa arma tá 475. Tá bem massa. E... É dedo agora pra jogar com os bonecos tudo, mano. Lembrando que... Eu tô postando vídeo de PVP essa semana. Mas o desempenho não tá lá aquelas coisas. Porque eu acho que a galera que tá aqui no canal gosta mais de PVE do que PVP. Então, se você gosta de PVP, comenta nesse vídeo aqui. Mano, pode continuar trazendo PVP. Mas eu acho que eu não vou fazer uma semana mais inteira de PVP. Eu vou intercalar conteúdo PVP e PVE pra gente não ficar muito massivo, tá? A ideia de semana PVP, então, morre aqui. Começou ontem, né? No vídeo de ontem. E a gente vai parar por aqui. Mas a gente vai intercalando. Ah, fiz uma beijinha com o Palo. Ah, fiz arena com o Monk. Subimos para 1600. A gente vai continuar fazendo esse tipo de vídeo. Mas a gente vai postando Míticas ao longo da semana também. Porque a partir de hoje também eu já vou começar a gravar Míticas. Porque... Pesa toda semana. E vamos quebrar pedra pra caramba. Manos, obrigado por terem assistido. Obrigado por se inscrever no canal se você não for inscrito. E... Aqueles caras, né? Como se vocês fossem se inscrever. Mas se puderem dar essa força, galera. Seria muito bom. O canal tá crescendo demais. E se continuar nesse ritmo a gente vai bater 13K, 15K o mais rápido. Mas imagina chegar no Shadowlands e a gente tiver que esse canal aqui bombando. Vídeo toda hora. Vocês vão ter conteúdo demais. Então, se puderem dar essa moral aí. É nóis. Tamo junto. Um beijão. E abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.